Fala minha galerinha, tudo em cima, tudo no esquema ninja, tudo indo né? É isso aí, meio a todos os protestos e coisas acontecendo no nosso Brasil, a gente também não pode deixar de ter o nosso lazer né? Afinal, de pão e circo apenas não se vive homem, mas um pãozinho e um cirquinho também é necessário na verdade. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre Street Fighter 2, tem um camarada aí que jogou com o Guile, né? Aquele homem dos cabelos de punk, que é o cara do exército, lá interpretado por Jean-Claude Van Damme no cinema né? Aquela atuação maravilhosa, pra não dizer bizonha, que jogou com o Guile e disse que vai tentar fazer perfect até o final do jogo. Então vamos tentar acompanhar, o vídeo promete ser um vídeo em duas, dividido em algumas partes né? A primeira parte desse vídeo, ela vai até pegar os adversários que vão entrar no cacete com o Guile e supostamente um automático de perfect até chegar no bônus round. Quando chegar no bônus round, que é aqueles bônus em que tem o carro, você tem que detonar o carro, você tem que quebrar os baldes, você tem que detonar os barril dos chaves que vem voando e caem na cabeça do cara. Então a gente vai dividindo o vídeo nessas partes, vai dependendo do know-how da galera e a gente continua fazendo os vídeos. Então vamos ver, nesse primeiro momento, se o cara vai realmente conseguir, se então o tal cara, esse cara sou eu, olha lá Roberto Carlos, e detonar todos os primeiros adversários no perfect. Ele tá prometendo detonar todo mundo no perfect e é isso que a gente vai ver, então faz aí a transicione galera. Então tá aí o Guilhizão né? Vamos ver se o homem é bom mesmo ou se é só caô do cara. Olha aí, já chegou a meter no chamado Manic Fu nas orelhas aí da tia. Nossa senhora! Deu nem pra contar a história. Demorou o que exatamente? 15 segundos? Pelas caridades, hein? Lá vai ele de novo. Lá vai Guilhiz, seu penteado super fashion. Meteu o Manic Fu de novo ali, que é o Sonic Boom, que na minha infância era Manic Fu. Olha ali Xangui também, com as suas bolas na cabeça. Tentando por cima e embaixo, toma ele o pente, chamado pente, olha o 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 pente. Toma ele o pente de novo. E Manic Fu e bomba e toma ele de novo. Ou seja, os dois perfects dessa primeira fase, o camarada já cumpriu, né? O camarada já deu área e veio pro Brasil enfrentar o branco. O brasileiro sempre é monstro nesse jogo, impressionante, né? Toma ele pente, Sonic Boom, Sonic Boom e pente, pente o Sonic Boom, ele faz essa sequência aí, mira a bolante e o cara cai, né? Vale lembrar, ele tá jogando contra o computador isso aí. É o, olha aí, isso aí, aquele peixe ali é o chamado Paco Assado, Pirarucu, Cuiu Cuiu, o povo pra gostar de peixe. Vê esse povo brasileiro. E você viu o tamanho do negócio, né? Aí tá lá o branco de novo, vai, vem, meu amigo, o cara foi na bolinha e tomou um Sonic Boom bem na Napa. Olha aí, ficou tontão, perfect. Rapaz, o cara é bom mesmo, e até agora vai cumprindo aí com o objetivo. E vale lembrar, ele tá no free, isso aí foi o jogo que ele, é, como é que fala? Ele pegou, pulou do, do, puxou do fliperama, olha aí. E o SSK, pegou o Zangief, assim, você viu a sequência, cara? Rapaz, fiquei com pena agora do Zangief. Zangief, né, na verdade. Só me lembra aquele menino Zangief lá, que detonou o moleque, né, virou o vídeo viral. E olha aí, já chegou a estar jogando Zangief pra lá e toma em sequência, murrum, murrum, e Sonic Boom ficou bem bom. Uff, tome-lhe, caceta. Rapaz, o cara é bom mesmo, hein, o cara não é brincadeira, não. Olha como ficou a cara inchada do Zangief. Chegamos no Bomestadio, Bomestadio, vamos ver, olha, chute forte, chute forte, chute forte ali no carro. E o que dessa marca aí, é a marca minha, não sei que marca aí. E aí tá ali no chute forte embaixo, já tá arregaçando, ele vai arregaçando, vai arregaçando com toda certeza. Olha ali, mais onda, reventando com o motor do carro. E caçou, virou, meu amigo, perfect. O cara é perfect de geral, né, perfect nos caras, nos bom, no ground, e por enquanto ele vai cumprindo a meta aí de mostrar que é o chamado mestre dos magos do Street Fighter. Bom, é isso aí galera, e se aí vocês quiserem que a gente continue analisando o jogo aí na fase do Wii, mandem um joinha, cliquem aí no gostei, curtam a nossa página. E é isso aí galera, fui, valeu. E é isso aí